Nós da maconha, balinha da MD, nós da lança O estado me odeia, mas a espiranha me ama Nós é putão, nós é criminoso A espiranha rende, tem falso que barba o Vê nós na pista zoando, vê nós no baile bebendo Pra chamar nossa atenção, olha o que ela tá fazendo Pra frente ela joga chora, pra trás ela vem tremendo Pra frente ela joga chora, pra trás ela vem tremendo Eu tenho certeza absoluta que isso é cheiro de piranha Pra frente ela joga chora, 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 chora Pra trás ela vem tremendo Isso não é cheiro de burro, isso não é cheiro de lã Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha Pra frente ela joga chora, pra trás ela vem tremendo Pra frente ela joga chora, pra trás ela vem tremendo Nós é, nós é putão, nós é criminoso Nós é, nós é putão, nós é criminoso E aí Murilo Azevedo, eu quero ver eles pegar nós, moleque Nós da maconha, balinha da MD, nós da lança O estado me odeia, mas a espiranha me ama Nós é, nós é putão, nós é criminoso A espiranha rende, tem falso que barba o Vê nós na pista zoando, vê nós no baile bebendo Pra chamar nossa atenção, olha o que ela tá fazendo Pra frente ela joga chora, pra trás ela vem tremendo Pra frente ela joga chora, pra trás ela vem tremendo Eu tenho certeza absoluta que isso é cheiro de piranha Pra frente ela joga chora, pra trás ela vem tremendo Pra frente ela joga chora, pra trás ela vem tremendo Isso não é cheiro de burro, isso não é cheiro de lã Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha Pra frente ela joga chora, pra trás ela vem tremendo Pra frente ela joga chora, pra trás ela vem tremendo Nós é, nós é putão, nós é criminoso Nós é, nós é putão, nós é criminoso Legenda por Sônia Ruberti